Olá meus queridos alunos, hoje nós vamos ver sobre matemática. A gente já viu sobre a raiz quadrada e agora eu queria fazer um vídeo só sobre como tirar a raiz quadrada sem usar calculadora. Como assim? Eu vou explicar para vocês. Primeiro a gente tem que saber algumas coisinhas, por exemplo, se a minha raiz, se a raiz que eu quero tirar, o número que está dentro da raiz, termina em 1, então a minha resposta vai terminar com 1 ou com 9. Se for com 4, vai ser com 2 ou com 8. Com 5, só 5. Com 6 pode ser com 4 ou com 6 e com 9 pode ser 3 ou com 7. Sabendo isso, vamos fazer alguns exemplos. Por exemplo, qual a raiz de 225? 255. 225. Bem, se você aprendeu os quadrados perfeitos, você sabe que é 15, mas vai que você não aprendeu. tá? Fácil. Você vai pegar um número que está dentro da raiz e você vai dividir ele de 2 em 2 algarismos de trás para frente. Então aqui tem 3 algarismos, então 1, 2, pontinho aqui e esse daqui não precisa. Aí tá. Aí agora a gente vai dividir o primeiro algarismo, que é o 2. Que número vezes ele mesmo dá 2 ou menor que ele? Que é muito próximo. 1, né? Porque 1 vezes 1 dá 1. Tá muito próximo de 2. Então 1 vezes 1 dá 1. 2 menos 1 dá 1. E aí eu vou baixar, em vez de eu baixar só 1, eu vou baixar tudo isso daqui. 125. 125. Aí tá. Tá 125. E agora como é que eu faço? Qual é o dobro? Qual é o dobro de 1? 2, né? Então vai ser 2 e aí na verdade não vai ser bem 2. Vai ser 2 e alguma coisa vezes essa mesma coisa. Ó, tá vendo? Aqui terminava em 5. Então vai ter que ter, vai terminar em 5. Aí eu vou botar, já que é assim, então eu vou botar um 5 aqui, um 5 aqui e 25 vezes 5 dá 125. aqui pronto. Aqui pronto. A raiz quadrada de 225 é 15. Bora fazer mais outros? Qual é a raiz de 196? Vamos lá. Pega os dois algarismos, divide os dois algarismos, divide de dois em dois algarismos de trás pra frente. que número é igual, que número é igual, vezes ele mesmo, é igual a 1. 1. 1 menos 1 dá 0. Aí baixa em 96. Como termina em 6, pode terminar em 4, 1 e 6. Tá, se for com 26 vezes 6 passa muito. Então tem que ser 24 vezes 4 dá 96, 0. A resposta de 196 é 14. Agora vamos fazer de 361. Opa, a gente perguntou? Não. É, faz a mesma coisa, divide de dois algarismos de trás pra frente. Aí qual o número que vezes ele próprio dá 3? Se for 2 vai dar 4, vai dar maior. Então tem que ser 1. 1 vezes 1 dá 1. 3 menos 1 dá 2. Baixa em 61. Como termina em 1, pode ser 1 e 9. Se for com 1, 21 vezes 1 dá 21. É muito pouco. Então tem que ser 29 vezes 9, dá 261. 261 menos 261 dá 0. E aí o número que tá aqui eu vou botar aqui em cima. Então é igual a 19. Mas tá, agora eu fiz todos com... Todos só com 3. Mas então eu vou dificultar um pouco. Eu vou botar mais algarismos pra ver que não é tão difícil assim não. Então, por exemplo, raiz de 32,52,63,12. Vai essa lei. Vamos lá. Que número vezes ele mesmo dá 32? É... 32 dá... 6 vezes 6 dá 36. Então é 5 vezes 5 dá 25. 25. 25... 5... 5 vezes 5 dá 25. 32 menos 25 dá... Isso... 7. Aí eu vou passar 52. Qual o dobro de 5? 10 é alguma coisa vezes... Alguma coisa tem que dar igual a... 752, bem... Se for 107 vezes 7 vai dar 740. Isso. 7 e 7... Vou botar o 7 aqui em cima. E é... 50... 107 vezes 7 vai dar 749. A 52... 749. É... 49 mais 1 dá 50. Olha lá. Vai sobrar 3 e eu vou achar o 63. Qual o dobro de 7? 14. Alguma coisa vezes... Alguma coisa vai ser igual a não sei o quê. Bom, olha. Pra dar 13... É... 100 e... 142 vezes 2. Vamos lá. É... É... 140... É... Vai dar 200. E 8... Vai dar 284. Deixa eu ver. Acho que dá mais. Vou tentar com 3. É... 3 vezes... Vai dar 300... E... Não. Mentira. Vai dar 426. Muito. Então tem que ser com 2. Tem que ser com 2. E vai dar igual a 284. Vai com 2. 284. Fechou aqui. 4 a 3, 1. 8 a 6 não dá. Aqui fica 2 e aqui fica 16. 8 a 16 dá 8. E 2 a 2 dá 0. Sobrou 81. Baixo 12. Ih... Agora ficou. Qual é o dobro de 2? 4. Alguma coisa... Vezes alguma coisa... Igual a... Bem... 8.112... É... Vai dar quanto? 49... 49... Vezes 9 dá... 9... 9... 9... Dá... 81... Olha... 8... 9 vezes 4... Dá 36... Mais 8... 9 vezes 40 dá... 360... Mais 9 vezes 9 dá... 81... 1... 8 mais 6 dá... 341... Não. Bem... Alguma coisa tem que estar errada. 30... Mas pessoal... É... Mais ou menos isso. Eu acho que esse número aqui não... Não é exato. Ou... É tipo, eu escolhi um número ou... Nada a ver, mas... Essa é a forma de... Dividir uma raiz quadrada sem... Sem calculadora. E... Espero que você tenha aprendido. Não erre que nem eu errei agora. Até a próxima aula. Tchau, tchau.